Em 13 de dezembro, o assessor da Secretaria da Fazenda de Salvador, Emerson Figueiredo Simões, visitou o Cresce para propor uma parceria entre a entidade e a Prefeitura de Salvador na divulgação de imóveis públicos colocados à venda em concorrência pública. Em entrevista exclusiva, ele falou mais sobre o assunto para a TV Cresce. Olha, essa iniciativa surgiu quando nós observamos que os grandes clientes para as áreas mais valorizadas que a Prefeitura de Salvador estava alienando estavam vindo do Estado de São Paulo, pelo seu PIB, pelo dinamismo que é São Paulo e pelo entender que São Paulo é importante, sempre foi um grande parceiro no desenvolvimento do Estado da Bahia. Nós, na primeira etapa, tivemos 40 imóveis e, numa segunda etapa, que nós vamos lançar agora, a partir de 2017 até abril de 2017, nós vamos estar lançando cerca de 50 imóveis em áreas extremamente valorizadas do município de Salvador. São, normalmente, áreas para uso comercial ou uso residencial? Normalmente, áreas para uso comercial, mas também tem áreas com potencial residencial. São áreas que se prestam a empreendimentos hortelheiros, já que tem áreas que são, como a gente chama, penareia, na praia. Uma dessas áreas se encontra na praia de Itapuã, uma área da Prefeitura de Salvador. Temos áreas também, junto, na beira da praia, com disponibilidade e com tamanho suficiente para a construção de um grande shopping center. E temos áreas também dentro do centro histórico ou dentro do novo centro de Salvador, na área do Iguatemi. É uma iniciativa da Prefeitura de Salvador? É uma iniciativa da Prefeitura de Salvador, por conta de que são áreas que não se prestam mais para uso na questão social, para escola, para hospitais ou postos médicos. E essas áreas serão vendidas e a aplicabilidade desses recursos será nas áreas mais carentes do município. E aí vocês fizeram primeiro essa parceria com o Cresce da Bahia. E aí resolveram estender para o Cresce de São Paulo. Isso. Nós fizemos essa parceria com o Cresce da Bahia. Verificamos que a modelagem funcionava, entendeu? Que isso era possível. E a partir de um contato que nós fizemos com o Cresce de São Paulo, nós trouxemos essa proposta para levar para São Paulo. Porque aqui nós saberíamos que nós poderíamos atingir um universo bem maior e trazer isso para o cliente que tem uma visão futuro e também uma visão macro maior. Normalmente esses leilões são presenciais? São leilões presenciais, entendeu? Não burocráticos, um leilão simples, entendeu? Com todo o apoio da Prefeitura, a Prefeitura disponibiliza informações anteriores a essas áreas com a documentação. Disponibiliza, inclusive, uma análise de orientação prévia para os interessados, para saber o que é que pode ser construído naquelas áreas. As áreas poderão ser visitadas e também nós podemos fazer encontro com a própria equipe de liberação nessas áreas, como uma secretaria que hoje vai se tornar uma secretaria de desenvolvimento, que é a SUCUM, vai ser transformada, ao invés de ser uma área de gerenciamento de solo, vai ser uma secretaria de desenvolvimento. Ou seja, nós vamos tirar um pouco da burocracia que existe para transformar em uma secretaria que, além de fazer o gerenciamento do uso do solo, fará o gerenciamento também do desenvolvimento do município. O senhor tem uma estimativa, em termos percentuais, de quantos paulistas tiveram esse interesse? Olha, eu diria que as áreas mais valorizadas, eu diria que 70% foram clientes de São Paulo. E o restante é de lá mesmo? De lá mesmo da Bahia. Então, divide-se só com o estado de São Paulo? Só com o estado de São Paulo. Nós só tivemos, até esse momento, clientes do estado de São Paulo. Sem muita, diria que sem divulgação nenhuma. Só divulgação na mídia local. Ou seja, não foram nem corretores, foram pessoas que tinham informações privilegiadas de empreendedores do estado de São Paulo, que tinham interesse em investir na Bahia, investir em Salvador, porque Salvador se tornou. Com a melhoria da administração municipal, com a nova gestão municipal, Salvador começou a voltar a crescer, a voltar a se tornar um bom 15 de novos negócios. Então, isso tem despertado novos investimentos na cidade de Salvador. E existe uma previsão já para se fechar essa parceria com a Cresce de São Paulo ou já está fechado? Olha, segundo o presidente, isso já está fechado, que esse é o modelo já feito com o estado de São Paulo. Nós ficamos felizes em saber que isso já era aplicado aqui. E o que nós queremos é fazer isso de uma forma muito transparente. A Salvador tem um prefeito jovem e quer transformar isso em uma coisa que aplique e que isso traga não só ao estado da Bahia, mas São Paulo, que é o coração pujante desse país, entendeu? Que isso se propague por outros estados. Nós queremos atrair investimentos para o estado da Bahia e mudar um pouco a cara da nova Salvador. A Salvador que está sendo projetada para os próximos 500 anos. O senhor quer deixar algum recado especial para os corretores de São Paulo? Eu gostaria que acreditassem em Salvador, acreditassem nesse momento que Salvador vive. E que tragam bons clientes e que com isso, claro, essa parceria que o corretor sempre gosta de estar, faça uma parceria com a cidade de Salvador e ela é parceira hoje de quem quer investir no Brasil. Eu gostaria que o corretor sempre gosta de estar, faça uma parceria com a cidade de Salvador e ela é parceira hoje de quem quer investir no Brasil.